D.O.S Mão no joelhinho, joga de lado Vai começar o treinamento do rabo Mão no joelhinho, joga de lado Vai começar o treinamento do rabo Desceu, popô, desceu Desceu, popô, desceu Desceu, popô, desceu Subiu, popô, subiu Subiu, popô, subiu Parou Sensualizou Mão no cabelo Empinou Parou Sensualizou Mão no cabelo E empinou Ela desce kika, kika, kika Em cima da pica, pica, pica Ela desce kika, kika, kika Em cima da pica, pica, pica Mão no joelhinho, joga de lado Vai começar o treinamento do rabo Mão no joelhinho, joga de lado Vai começar o treinamento do rabo Desceu, popô, desceu Desceu, popô, desceu Desceu, popô, desceu Subiu, popô, subiu Subiu, popô, subiu Subiu, popô, subiu Parou Sensualizou Mão no cabelo Empinou Parou Sensualizou Mão no cabelo E empinou Ela desce kika, kika, kika Em cima da pica, pica, pum Ela desce kika, kika, kika Em cima da pica Vale da Espanha